Olá pessoal, então bem-vindos ao lançamento de mais um curso, meu quinto curso de Delphi. Esse é agora um sistema de controle de eventos usando impressão digital, ou seja, usando biometria. Você vai então controlar a entrada e saída de pessoas em eventos, em fóruns, em semanas acadêmicas, em faculdades, universidades. Tudo usando então a questão da biometria. De forma que eu cheguei a 5.800 videoaulas, estarei fazendo então agora a demonstração desse sistema. Vou virar aqui a câmera para vocês verem então aqui a questão do leitor biométrico, tá certo? É um sistema que o pessoal tem me cobrado bastante, certo? E com certeza vocês vão gostar dele. Então vejam então por exemplo aqui, é claro que eu já tenho aqui as pessoas, todas elas cadastradas, certo? Todas elas já com o dedo cadastrado. Por exemplo a Julia aqui, já tem aqui as impressões digitais delas cadastradas, tá certo? Aí eu vou pegar por exemplo aqui o Gustavo, tá certo? Gustavo, meu filho, tá aqui, os dois estão aqui, né? Para fazer a demonstração para vocês, tá ok? Que funciona mesmo. Essa parte eu já ensinei inclusive em outros cursos, mas agora então sistema completo de controle de eventos. Vamos então fazer um registro, por exemplo, deixa eu registrar aqui, por exemplo, palestra do Nerim. Então é um evento, vamos supor que seja um evento, dia 13 de 11, vamos supor que ela vai começar aqui as 13h20, né? Digamos assim, eu iniciaria 13h20. Vamos lá aqui 13h20min até as 14h, tá certo? E aqui então vou botar, então aqui, poderia colocar uma observação, vídeo aulas, Nerim, pronto. Beleza? Vamos salvar este evento aqui, ok? Tá salvo este evento aqui. A gente pode, enfim, faz o que tu quiser. Veja que nós temos aqui estes eventos. Aqui veja que ele não está aparecendo, porque só os que estão em andamento. Então vamos mudar de estar todos. Aí aparece todos os eventos, tá aqui ele aqui. É que aqui veja que eu não botei aqui, ó. Vamos supor que ele está em andamento, certo? Agora sim, esse cara está em andamento. E aí eu começo a lançar as pessoas. Eu posso lançá-las tanto manualmente, certo? Selecionar aqui manualmente, porque tem casos em que as impressões digitais das pessoas não funcionam bem. A pessoa trabalha no pesado, enfim, certo? Mas a maioria dos casos funciona bem. Então vamos tentar aqui. Gustavo, eu quero que você venha aqui então e coloque o dedo aqui, faz favor. Bota ali o teu dedo, como tu cadastrou antes. Entrar de série de pessoas. Não me deu esse? Bota o dedão aí, faz favor. Vamos ver se vai pegar aqui. Pegou lá o Gustavo, beleza. Olha lá, estão vendo? Na tela. Deu certinho o Gustavo. Entrou às 13 horas e 29 minutos. Então agora sai o Gustavo de Sena e entra a Júlia. Júlia, coloca ali a tua impressão digital, faz favor. Bem direitinho. Olha lá, beleza. A Júlia aqui. E vejo que ele mostra aqui, pessoal, o que está entrando. Estão vendo aqui? Está entrando, certo? Ele me mostrou aqui a hora certinha. E agora vou eu aqui colocar o meu dedo aqui, certo? Que eu também me cadastrei. Olha lá, Neri entrando também. Está certo? Olha que coisa interessante, pessoal. Agora vamos supor que a Júlia resolveu sair mais cedo, né? Quis se namorar, enfim. E saiu mais cedo do evento. Então coloca o dedo aí, faz favor, Júlia. Bota o dedo aí. Certo? Olha só, pessoal. Que interessante. Ele detectou, então, que a Júlia está saindo. Olha aqui a foto. A Júlia está saindo. Ficou apenas 32 segundos no evento. Então, cada pessoa que for sair do evento, certo? Então ele vai lançar ali. Vamos supor, pessoal... Tudo bem? Já agradeço a vocês. Podem ir. Dá um tchau aqui para o pessoal. Tchau. Tchau. Beleza? Pura? Então tá. Ok. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que eu tinha 300 pessoas no meu evento. Aí é inviável na saída você fazer com que todos eles tenham que colocar o dedo ali, né? Para identificar saída. Então eu criei aqui um botão chamado finalizar evento. Que ele vai verificar todas as pessoas que não tinham saído antes. Ele vai lá e coloca a hora de saída, que é a hora final e o tempo que ficou neste evento. Tá certo? Então é um sistema muito interessante e com certeza vai poder ajudar bastante vocês aí. Tá ok? É um pedido de longa data dos meus alunos que queriam aprender a criar controle de eventos, de saída, seja de semana acadêmica, seja de fórmula de gestão, seja para presidiários, né? Inclusive já teve um caso num presídio em Pernambuco que eles me ligaram aqui. Queriam aproveitar um presidiário lá que tinha conhecimento em informática. E daí me botaram a falar no telefone com o presidiário para mim ajudar ele a criar o sistema de controle de eventos lá do presídio lá em Pernambuco. Tá certo? Então, enfim, para qualquer situação em que você precisa gerenciar entrada e saída de pessoas para clubes, né? Enfim, é muito interessante. É claro, pessoal, que eu ensinei também a exportar os dados. Poderia estar exportando, por exemplo, para um Excel da Vida, uma planilha eletrônica, né? Também ensinei a importar os dados, gerar certificados, tá certo? Então, isso aqui também ensinei tudo. Aí, através de mala direta, é legal o seguinte, pessoal, terminou o evento, você já pode estar emitindo o certificado de todas as pessoas rapidamente. Então, isso é muito interessante porque agrega muito valor ao teu sistema, né? Imagina, eu já tive em casos de eventos em que terminava o evento e não tinha o certificado, era demorado, era trabalhoso, as pessoas tinham que ficar fazendo aqui. Não, pessoal, aqui vai sair automático os certificados aqui de forma muito simples, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Até mais, tchau. Até mais, tchau. Estou indo viajar hoje para a Bahia, vou palestrar em Paulo Alfonso. E aí, então, cheguei a 5.800 de aulas, espero que vocês gostem aí de mais este curso. Óbvio que todos os fontes estarão aqui disponíveis para vocês, tá certo? Não só o sistema para quem quer usar ele, mas todos os fontes aqui, pessoal, tudo disponíveis aqui para vocês usarem e aprenderem à vontade. Então, muito conhecimento agregado. Então, esse sistema vai servir para duas situações, não só você usar para aprender, como você simplesmente usar para realmente usar lá na tua empresa. Obviamente que ele funciona em rede, já está todo ele preparadinho aqui para funcionar ele em rede, como você pode estar vendo aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau.